Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV, dessa terça-feira, 4 de abril. 243 anos de história. Um dos mais antigos eventos da capital, a tradicional Feira do Peixe, montada ao lado do mercado público, atrai milhares de consumidores durante a Semana Santa. Aqui é a banca da família, onde moça bonita não paga, mas também não leva. Uma análise da legislação e do impacto da reforma trabalhista de 2017 nos casos de trabalho análogo à escravidão. Na região da Campanha, município de Bagé ainda sofre com o acionamento da água após a estiagem. O programa Jovem Tech oferece oportunidade de capacitação em tecnologia para moradores das comunidades de Porto Alegre. E ainda, treinador da Sogipa é o novo técnico da Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. Já é grande o movimento no centro de Porto Alegre para a tradicional Feira do Peixe da Semana. São 243 anos de história, um dos eventos mais antigos da capital, montado junto ao mercado público. A expectativa é superar os 286 mil quilos de pescados vendidos em 2022. E alternativas não faltam. Cada banca tem sua maneira de chamar a clientela. Vamos chegar a freguesa, vamos chegar a freguesa. Aqui é a banca da família, onde moça bonita não paga, mas também não leva. A variedade é grande. Filé de tilápia, nós temos filé de melusa, temos violinha, temos camarão, temos tainha cabo frio. Temos muitas opções de peixe, né? Para todos os gostos e todos os bolsos. Começou bem esse ano dessa vez. O peixe está ajudando, o caminhão, os preços estão bons. Conseguimos aumentar o preço mesmo ano passado. Eva e Orlando, amigas de longa data e vizinhas, todos os anos esperam pela feira para fazer as compras. Eu sempre compro aqui. Sempre. É mais barato, mas em conta. Em outro lugar não dá. Tu sabe que a gente foi em Portugal e comeu os bolinhos lá de Portugal. Mas eu não achei, que nem o brasileiro daqui. O daqui é muito melhor. O seu não perde nada. Não perde nada, meus bolinhos, não. Estava ótimo. Em meio às vendas também, muitos clientes passam por aqui e também já aproveitam e pegam uma receita, né, Andréa? Diga lá. Para fazer a violinha, tu coloca o tempero, né? Coloca o salzinho temperado, um pouco de leite, de vez de ovo. Bota a farinha de trigo e depois passa na de rosca. E frita. Isso. Sucesso garantido. E todos gostam, né? Quem quiser um prato prontinho também encontra. O peixe na taquara, especialidade da Ilha da Pintada, que a família Araújo traz para o Centro Histórico há 20 anos. É tainha, ela não é recheada, tá? Ela é só uma tainha. A gente coloca sal e depois o nosso segredinho, que é o molho, que é só a nossa banca que tem. Amanhã, mais duas feiras começam, a da Esplanada da Ristinga e a do Belém Novo. No ano passado, os três eventos venderam 297 mil quilos de pescado. No Largo Glênio Pérez, as bancas ficam até a sexta-feira, das oito da manhã até as oito horas da noite. A Feira do Peixe, nos seus 243 anos, se confunde com a própria história da cidade, né? Esse ano, inclusive, ela foi lançada lá na Colônia Z5, na Ilha da Pintada, no dia do aniversário da cidade, que é 26 de março. Aliás, este ano, nós começamos um dia antes, né? Para ter, aumentar aí o prazo para as pessoas poderem comprar, não ficar aquela correria da sexta-feira, né? Quem puder vir só na sexta, venha também somente na sexta, né? Mas já, desde ontem, então, aqui, as bancas funcionando abertas para que tenha mais prazo para todo mundo comprar. A Justiça do Trabalho Gaúcha vai criar um núcleo específico de combate ao trabalho análogo à escravidão. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Francisco Rossal de Araújo, recebeu hoje a comissão externa da Assembleia Legislativa para o enfrentamento a esses casos, criada após os recentes resgates de trabalhadores em condições de extrema gravidade aqui no Estado. Hoje, representada pelo presidente, o deputado Matheus Gomes, e as assessorias de outros partidos, a comissão está juntando informações com os principais órgãos de fiscalização, controle e discussão sobre o tema para apresentar um relatório até o dia 15 de abril, sugerindo diretrizes para erradicar esses casos. O presidente do tribunal explicou que a Justiça age quando é demandada, mas que o colegiado vai criar, nos próximos meses, um núcleo específico de combate ao trabalho análogo à escravidão no UTRT da Quarta Região. E a gente segue falando do combate ao trabalho análogo à escravidão, porque para o Ministério Público do Trabalho, a reforma trabalhista de 2017 pode ter impactado no aumento de resgates. Em 2022, o montante de flagrantes com salvamentos em todo o país foi o maior desde 2013. A gente conversa mais sobre essa possível relação entre as mudanças na legislação e o crescimento dos casos com a professora de Direito da Uniriter, Bárbara de César, que conversa conosco agora. Professora, então, muita gente, né, frente a esses casos, principalmente ao aumento de casos, como tem acontecido nos últimos anos no país, tem se perguntado se tem alguma relação com a reforma de 2017, que teria levado também a uma flexibilização dessas contratações terceirizadas, empresas terceirizadas. Já dá para se observar alguma relação direta, né, entre esses eventos? Como é que a senhora analisa essa questão? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Boa noite a você, boa noite a todo o público que nos acompanha. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de falarmos de um tema tão importante, tão complexo hoje para a sociedade brasileira. Os números, como referiste, têm aumentado em 2023 até 20 de março. Nós temos um aumento do número de vítimas resgatadas pelo trabalho análogo à escravidão, né, um aumento considerável nos últimos 15 anos, especificamente no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Me parece importante nós registrarmos que esse trabalho análogo à escravidão, ele pode ser verificado, verificado não apenas e tão somente na modalidade de contrato pela terceirização, mas sim esse tipo de trabalho, né, análogo à escravidão, ele pode ser verificado em toda e qualquer modalidade contratual. Isso é importante esclarecer. E com relação, né, essas regras, no caso de empresas terceirizadas, né, que aqui no Estado, os casos mais recentes que nós tivemos tiveram essa relação, né, como a senhora mencionava, né, professora, isso não é necessariamente obrigatório, essa relação, mas foi o que a gente observou aqui no Estado. Tem formas de proteger esse direito desse trabalhador? Por que que a gente tem visto tantos casos relacionados, né, à terceirização? Importante, Fernanda, esclarecer especificamente quanto às principais mudanças em 2017, quanto à legislação que regulamenta a terceirização no Brasil. Ela, inclusive, ela teve, esse tema, teve um aumento de regulação a partir de 2017, e a mudança que vem é a extensão da possibilidade de terceirização. Até 2017, terceirizava-se no Brasil apenas e tão somente a atividade meio da atividade empresarial, né, aquela atividade que é suporte para que a atividade fim da empresa poderia acontecer. A partir de 2017, houve uma ampliação, por meio de lei, da possibilidade de terceirização, tanto do trabalho como uma atividade meio, aquilo que dá suporte para a atividade fim acontecer, como também a atividade fim das empresas, ela pôde e passou a ser possibilitada a terceirização, tanto na atividade meio, quanto na atividade principal, né. Importante nós sinalizarmos quanto à responsabilização das empresas. Primeiramente, a relação de terceirização, ela é triangular. Nós temos empregado que tem vínculo de emprego com uma prestadora de um serviço especializado, que é a terceirização, e um tomador de serviço. Primeiramente, na esfera trabalhista, nós vamos visualizar a responsabilização daquele empregador ao qual o trabalhador tem vínculo de emprego direto. Entretanto, aquele que toma a mão de obra terceirizada, ele pode vir ser responsabilizado, sim, pela responsabilidade contratual. Tanto a responsabilidade aqui previdenciária, né, quanto a responsabilidade trabalhista. Nós sinalizamos que durante o momento em que esse empregador, ele toma a mão de obra aqui, desse trabalhador terceirizado, ele é responsável subsidiariamente. Então, primeiramente, a empresa que terceiriza a resposta, mas pode sim ser chamada e será chamada a responsabilização, caso judicialmente isso se apresente, a empresa que toma o serviço desse trabalhador terceirizado. Então, algumas formas de prevenção é importante aqui, essa adequação à legislação, né. Sempre muito importante esse tema vir à tona para que nós possamos esclarecer essa responsabilização, né. Como é que nós temos aqui uma forma de buscar a erradicação desse tipo de trabalho e o cumprimento da legislação trabalhista. É, efetivamente, buscar a adequação de todas as empresas aqui, empresas e empregados, todos envolvidos em uma dinâmica e uma cultura de cumprimento de legislação trabalhista, de adequação à legislação trabalhista. Esse é um ponto importante, né, professora? Desculpa interromper, mas só para trazer isso para quem está nos assistindo, né, porque muitas vezes quando a gente tem um crescimento, a gente espera que seja criada alguma legislação, mas a senhora sinaliza, então, que a gente precisa de um investimento no cumprimento de uma legislação que já existe para combater e até mesmo evitar que novos casos surjam, né. Perfeito. Uma atuação presente de adequação de atuação à legislação trabalhista e um forte movimento de fiscalização também de todos os envolvidos nesse processo para esse alinhamento legal. Perfeito. Então, agradeço demais a sua entrevista, a professora de Direito da UniRitter, Bárbara de César, que conversou conosco aqui, né, para a gente entender um pouco mais dessas relações, né, possíveis relações entre a legislação e esse aumento de casos que a gente vem noticiando aqui cotidianamente no Redação TVE. Muito obrigada, viu, professora? Uma boa noite para a senhora. Obrigada, Fernanda, e a todo o público que nos acompanha. Boa noite. Obrigada. E o volume de chuvas na região de Bagé nos meses de verão ficou mais de 50% abaixo da média para o período. Conforme o boletim meteorológico divulgado hoje pela Secretaria da Agricultura, a falta de precipitação e as altas temperaturas tiveram forte impacto na produção leiteira da campanha e de todo o Estado. Na região de Bagé, as perdas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro chegaram a mais de 6 quilos de leite por vaca ao dia. E por lá também está faltando água para os moradores do município, que desde o dia 21 de março enfrentam 15 horas por dia de racionamento. A reportagem é da TV Câmara de Bagé. A situação continua muito crítica em Bagé com relação ao abastecimento da cidade. Para se ter uma ideia, aqui na barragem da Sanga Rasa, principal abastecedora, de acordo com a última verificação do DAEB, o nível está 8,25 centímetros abaixo do normal. Outra abastecedora é a barragem do Piraí, que somando o volume com a da Sanga Rasa, neste momento, chega a apenas 20% da capacidade de armazenamento para suprir a cidade. Um número muito preocupante. O esquema de racionamento acontece nas regiões da cidade desde janeiro. Várias medidas estão sendo tomadas, entre elas o uso das pedreiras. O resultado da análise da água deve sair no máximo em 20 dias. E, em caso positivo, já será ligada à rede da Zona Leste imediatamente. O DAEB lembra que, sem chuva suficiente para encher os reservatórios, há possibilidade, sim, de que as medidas de racionamento sejam intensificadas. O tempo nublado e chuvoso toma conta do estado amanhã. Vamos conferir na previsão. Pancadas de chuva podem ocorrer em quase todas as áreas do território gaúcho. No sul, dia parcialmente nublado, mas as precipitações devem acontecer em pontos isolados nessa região. As temperaturas caem. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 26 graus. Mínima 18, máxima 22 em Cruz alta. Em Osório, os termômetros vão dos 20 para os 27 graus. Está em votação na Assembleia Legislativa o projeto de lei do governo gaúcho que reajusta em 9,4% o piso do magistério. O texto do Executivo foi encaminhado em regime de urgência no dia 1º de março. Agora, passados 30 dias de tramitação, está trancando a pauta de votações da Casa. Você acompanha ao vivo as imagens da TV Assembleia, onde acontece o pronunciamento dos representantes das bancadas. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, você vai conhecer o programa que está levando capacitação tecnológica para jovens das comunidades de Porto Alegre. O Redação TVA está de volta e agora vamos falar sobre uma iniciativa que abre novas oportunidades para jovens em vulnerabilidade social. Criado em 2022, o Programa de Extensão Jovem Tech da Uniriter promove a inclusão digital por meio de cursos de programação na capital gaúcha. Neste ano, as turmas já contam com mais de 60 alunos. Quando tiver certeza da profissão que quer seguir, a Eduarda espera estar preparada. Quero aprender o máximo que eu puder, para que um dia, se eu tiver essa certeza, eu ingresse com a maior confiança que eu puder ter. Essa é uma pessoa que eu decidi que, quando tiver vontade de ser alguém, de ter essa profissão, ter outra profissão, alguma coisa relacionada à TI, ou à psicologia, ou à medicina, ou a qualquer outra área, eu vou ter o conhecimento que eu precisar. Já a Camille acredita que o futuro pode estar na tecnologia da informação. Eu gosto bastante de computação. Eu quero poder aprender mais sobre a área da computação, porque eu gosto bastante, talvez, me formar nisso. Quando os trabalhos estão pedindo bastante esse negócio de computação, então, eu acho que eu vou me dar bem. Quando elas souberam do Jovem Tech, logo identificaram uma grande oportunidade. ingressaram na segunda etapa do programa, que oferece capacitação em tecnologia para jovens da comunidade da Grande Cruzeiro. São duas turmas, uma de iniciantes e outra que começou no semestre passado. As aulas são ministradas por docentes e alunos de diversos cursos da Uniriter. Esta turma começa hoje a mergulhar no mundo digital, entrando em contato com alguns conceitos iniciais. Ao final do curso, eles terão conhecimento de programação e estarão aptos a concorrer a uma vaga nesta área. As empresas procuram muito essa área porque não precisa ter uma graduação diretamente. Se o jovem tiver uma boa qualificação, tiver bons conhecimentos e, além do mais, estar aqui dentro da instituição da Uniriter, isso já vai dar um potencial para ele de conhecimento para ele se desenvolver no mercado de trabalho. Então, ele pode atuar em diversas áreas, sem ter uma graduação, mas coloca ele de fronte às necessidades que hoje se tem. Desde a pandemia, abriu muitas oportunidades em diversos ramos da parte da tecnologia da informação. E isso coloca esse jovem com muito potencial para o mercado de trabalho absorver eles. Nesta segunda fase, a Cotravipa, cooperativa de trabalhadores que presta serviço para a Prefeitura da capital, entrou no projeto fornecendo transporte para os alunos. Fazemos o circuito, pegando porta a porta a cada aluno, trazendo e depois levando-os de volta para as suas residências. Uma questão que realmente conta no orçamento familiar é o transporte. Então, analisando o projeto, se chegou à conclusão que o transporte seria muito relevante na questão do engajamento dos jovens quanto ao projeto. O Jovem Tec também prevê o encaminhamento dos alunos a oportunidades de estágio e vagas de emprego. O objetivo é dar ferramentas para que escrevam a própria história. Esses jovens estão aprendendo não só a reescrever esse código, que é o código do aplicativo, mas esse código social também, de que para entrar na faculdade vai entrar pela porta da frente. E o meu sonho é que no futuro esses jovens sejam os próximos docentes daqui do espaço, que eles possam se tornar educadores, abrir o seu próprio negócio e construir, reescrever essa história deles. E os interessados em participar da programação do Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já podem conferir o edital. No site que aparece no vídeo estão as inscrições que estão abertas até o dia 12 de maio e as atividades devem ser planejadas para o período de agosto a dezembro. Inclusão social, diversidade, pluralidade e sustentabilidade são os principais critérios de seleção dos projetos com o objetivo de aproximar a universidade da população. E o Rio Grande do Sul alcança mais uma conquista no tênis de mesa nacional. O sojipano Jorge Funk é o novo técnico da seleção brasileira feminina de tênis de mesa. A Confederação Brasileira da Modalidade efetivou o gaúcho no comando do time nesta segunda-feira. Ele já trabalhava na entidade como treinador das equipes de base e substituirá Ideu Yamamoto. O técnico de 36 anos, é natural de São Leopoldo, iniciou a carreira na sociedade ginástica da cidade do Vale dos Sinos. Na Sojipa, treina Vitória Strasburger, grande destaque do tênis de mesa no Brasil. Já nas categorias de base, da seleção, além de Vitória, trabalhou com outras jovens promessas da modalidade como Júlia Takahashi, Laura Watanabe, Leonardo Izuka e Beatriz Kanashiro. Jorge Funk já vinha sendo preparado para assumir o cargo, fazendo sucessivos estágios em Marseille, na França, há mais de um ano e interagindo com outros treinadores, principalmente de fora do Brasil. Entra em cartaz esta semana, na Casa das Artes Regina Simones, em Santa Cruz do Sul, a mostra do artista Érico Santos. Vernissagem acontece amanhã às sete da noite. A exposição itinerante O Universo Pictórico de Érico Santos reúne 35 obras do artista em preparação para os seus 50 anos de carreira. A retrospectiva retoma obras produzidas pelo artista desde a década de 1970 e destaca o seu amplo trabalho retratando mulheres camponesas. As obras também remetem à infância, através de meninos brincando com pandorgas. Realizada pela Bublitz Galeria de Arte, a exposição inicia na Casa das Artes Regina Simones, em Santa Cruz do Sul, seguindo para Caxias do Sul e Bagé, chegando em Porto Alegre em 2024, ano que marca o 50-anário da trajetória de Érico Santos. E foi reajustado, agora a Assembleia Legislativa, melhor dizendo, acabou de aprovar o reajuste ao piso do magistério em 9,5%, que a gente tinha mostrado no início do programa. E a gente encerra o Redação TVE com o músico e compositor Pedro Longes, que está oferecendo aulas de canto e voz. As atividades são presenciais e acontecem no Espaço Grupo Jogo. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! Ela também se cansou deste sol Saiu a molhar os seus pés lá na lua Ela também se cansou deste sol Saiu a molhar os seus pés lá na lua Saiu a molhar os seus pés lá na lua Quando se cansar de tanto querer Ela é tão clara que já não é nenhuma Quando se cansar de tanto querer Ela é tão clara que já não é nenhuma Ela é tão clara que já não é nenhuma Amém. Amém.